Fala galera do canal beleza aliados gamers novamente com vocês galera estamos aí para falar um pouquinho sobre o ano de 2022 do Xbox Será que foi tão caótico tão ruim quanto a gente imagina ou será que teve alguma coisa boa ou algumas coisas positivas no ano do Xbox 2022 claro que eu citei alguns pontos aqui no canal já do que eu acho que é negativo no Xbox mas eu quero hoje propor a vocês uma forma diferente da gente enxergar as coisas tá então assim eu vou pedir para você assistir esse vídeo até o final entenda todo o contexto do que eu vou fazer faça esse mesmo exercício que eu vou fazer aqui e no final você me diz aí nos comentários se o seu primeiro ano do Xbox foi bom ou foi ruim como eu vou fazer aqui beleza bom vamos começar então falando das notícias negativas daqui a pouco a gente fala dos pontos positivos primeiro ponto negativo nessa minha retrospectiva de 2022 foram os jogos first party do Xbox para 2022 que na minha opinião foi uma line up fraquíssima isso por causa de vários adiamentos que aconteceram no decorrer do ano e os jogos first party do Xbox resumiram a praticamente somente três jogos as das que false né que eu sinceramente me surpreendi com o jogo achei o jogo sensacional muito legal história te prende do começo ao fim fiz o 100% nas falsas grounded já não era novidade porque já estava sendo feito né jogado por dois anos em acesso antecipado e depois veio chegar aí completo para galera né então não é novidade e pente me né que é um jogo de RPG na minha opinião totalmente dispensável pelo que eu vi de gameplay do jogo ali sinceramente honestamente é um jogo que eu não pretendo nem abrir na minha conta beleza a gente pode aqui fazer uma menção honrosa ao Deathloop né só que o Deathloop a versão de Xbox né tá chegando agora no Xbox tudo mais mas em contrapartida ele já havia sido lançado né lá no PlayStation não chega a ser uma novidade mas sim no Xbox lançamento então vamos inserir ele nessa line up de 2022 até porque Grounded está praticamente fora né galera já não é uma novidade né por nem no né Xbox ele é novidade enfim e aí a gente teve uma line up realmente desprezível da Xbox isso por causa dos muitos adiamentos que nós tivemos e dois jogos que eu acho que a brilhantariam né o mês ou aliás o ano né de 2022 seria o Redfall né que já tinha sido marcado para 2022 e o Starfield esses dois jogos salvariam o ano na minha opinião junto com as das falsas beleza então eu dei um ponto negativo aqui para os os jogos first party eu não estou dizendo jogos exclusivos tá galera tô dizendo jogos first party jogos produzidos pelos estúdios da Microsoft que eu particularmente gosto dos jogos e joguei se não todos quase todos os jogos first party do Xbox se vocês quiserem podem olhar lá minha gamertag vocês vão ver que eu joguei quase tudo eu só não joguei aquilo que eu não gosto não é porque é do first party do Xbox que sou obrigado a gostar de tudo beleza a próxima informação que eu quero passar para vocês fazer de ponto negativo foi os jogos do Xbox 360 saindo dos games with gold no dia primeiro de outubro de 2022 a gente estava deixando de receber mais jogos para quem assina a Live Gold para quem paga ali para jogar online tava perdendo dois brindes no catálogo de jogos o detalhe é que os jogos do Xbox 360 já estavam vindo de mal a pior o Xbox tava repetindo vários jogos então assim foi uma perda lastimável porque o Xbox já não estava indo bem e ainda conseguiu tirar o que tava dando que pelo menos bem ou mal tinha alguns jogos ali que era dado que dava para se aproveitar e a gente acabou perdendo uma coisa extra um conteúdo extra e o pior galera não só matou os jogos da Live Gold do 360 como acabou também com os próprios jogos do Xbox One porque a qualidade ao invés de melhorar depois da da saída dos jogos de Xbox 360 ele simplesmente despencou foi uma decadência literalmente se você olhar hoje os jogos do serviço galera tá muito aquém né do que já foi um dia beleza ainda assim né é um ponto negativo a gente tem que citar assim mas o Xbox não teve só pontos negativos agora vamos falar do que o Xbox ofereceu de bom para gente no decorrer de 2022 primeira coisa boa né foi a ascensão do xCloud como um todo né o Xbox Cloud Gaming estourou em 2022 com várias novidades vários jogos chegando no catálogo ali né e nós temos agora também tivemos a chegada em maio né do Fortnite ao Xbox Cloud Gaming e de forma totalmente gratuita o que deu uma acendida legal no xCloud na época tá pessoal que inclusive ó mais de 4 milhões de pessoas usaram o Fortnite no xCloud sendo que um milhão são novos usuários do Xbox então Xbox além de agradar quem tinha um Xbox mas podia agora usar o celular para jogar Fortnite ou PC ainda atraiu novos usuários né isso logo ali no começo né da chegada aí do Fortnite né dia 27 do sete foi quando saiu essa notícia né então essa notícia é do Fortnite chegando ao xCloud foi compartilhada 5 de maio né e a exatamente 27 do sete nós já tivemos uma uma demonstração do poder do xCloud principalmente com a parceria aí com o Fortnite beleza então ponto positivo para Xbox com a ascensão do xCloud que tá incluindo mais pessoas para jogar inclusive só o Fortnite chamou mais quatro milhõezinhos aí para somar na conta do xCloud beleza outra coisa muito positiva no ano de 2022 foi o Microsoft Rewards que agora tá dando mais pontos do que nunca você faz pesquisas no Bing você faz pesquisas no seu celular você faz um monte de coisas dentro do próprio Xbox e você ganha muitos pontos tá vendo que eu já tenho bastante aqui ó muitos pontos isso porque eu acabei de resgatar aí ó no dia 25 do 10 né eu acabei de resgatar 100 reais de cartão presente na Americanas e comprei gift card tem vídeo aqui no canal registrando tudo isso para vocês então assim teve uma ascensão cresceu gigantemente né já que a Microsoft tirou da gente algumas coisas ela compensou dando mais pontos para quem participa do Rewards para poder ganhar jogo e gift card de graça fora as assinaturas que eles estão que eles estão oferecendo inclusive para quem não sabe né o Microsoft Rewards oferece Roblox aí código digital para você resgatar moedas no Roblox meus filhos usam muito isso aqui né além dos gift cards de todos os tipos inclusive Live Gold é Game Pass Ultimate PC Game Pass agora eles estão oferecendo também Spotify e tal Americanas Decaton agora eles incluíram também o C&C Casa e Construção Centauro iFood Netflix Netshoes Shoptime Submarino e Uber tá então para vocês verem você pode resgatar gift card de qualquer uma dessas operadoras dessas empresas e comprar conteúdo só com pontos do Rewards sem pagar um real do seu bolso beleza galera e agora eu vou para o que mais assim que eu acho que a cereja do bolo do Xbox né na minha opinião que são os jogos do Xbox Game Pass que eu joguei aí é uma coisa muito pessoal para mim vai dar uma conta aqui para vocês pode ser que dê outra mas eu quero registrar com vocês aqui os jogos que eu joguei no Game Pass esse ano são jogos que alguns eu até ganhei né desenvolvedora tal mas eu jogaria no Game Pass numa boa assim como joguei mesmo tendo ganho a desenvolvedora tava no Game Pass e eu joguei né que a desenvolvedora me deu então eu também jogaria se eu tivesse só jogado ali pelo Game Pass e aí nós temos então os jogos e eu vou fazer um cálculo básico para gente ver se esse ano valeu a pena para mim beleza faz o cálculo aí você também com jogos que você jogou no Game Pass e veja se valeu a pena para você o ano de 2022 tá vamos começar com o jogo que jogando recentemente que inclusive tá em oferta por 36 reais que é outra coisa legal no Xbox no ano de 2022 nós tivemos grandes ofertas muita gente tá dizendo assim ah mas teve ano que as ofertas os jogos foram mais baratos mas agora tem um detalhe os jogos estão mais caros a cada ano que passa os jogos ficando mais caros fica difícil das ofertas atingirem o que já atingiu lá atrás entendeu em termos de jogos ficar mais barato tá então sim eu considero o ano 2022 ótimo para promoções também e nós tivemos aí fora que você tem hoje o Rewards mais forte você vai comprar muito jogo em promoção com dinheiro dos pontos do Rewards né você não vai tirar do seu bolso muitas vezes eu mesmo comprei um monte de jogo né com pontos do Rewards esse ano e aí nós temos aí ó Batman Arkham Knight tá em promoção por 36 reais mas o preço dele cheio é 180 reais ele tá no Game Pass se eu não tivesse o jogo eu estaria jogando pelo Game Pass hoje ok vamos ver o preço dele 180 reais vamos colocar aqui na calculadora o preço cheio dele 180 reais beleza vamos lá agora a gente tem aqui outro jogo né que é o Chivalry que eu também ganhei da desenvolvedora mas eu estaria jogando pelo Game Pass tá no Game Pass também porém eu gostei do jogo jogo joguei e tá aí eu economizei cento e quarenta e sete reais e quarenta e cinco cento opa pera aí volta aqui aqui ó mais né esqueci do mais mais cento e quarenta e sete e quarenta e cinco beleza galera vamos lá que tem mais aqui eu vou colocar um maisinho para não esquecer tá vamos lá o próximo jogo galera foi Sniper Elite 5 que eu amei adorei o jogo jogo sensacional aí no Game Pass para todo mundo jogar já chegou no lançamento duzentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco vamos lá duzentos e vinte e dois reais vírgula quarenta e cinco ok vamos lá pôr o maisinho aqui certo o próximo jogo que eu joguei também aqui pelo Game Pass que na verdade que tá jogando são meus filhos mas eu tô pagando assinatura e eles estão jogando inclusive eu fiz a renovação da assinatura do Game Pass com a loja parceira aqui no canal tem link na descrição entre em contato lá com a Global Cards o pessoal aí na descrição no grupo de vendas deles vocês vão comprar o Game Pass bem mais barato o Game Pass Ultimate bem mais barato tudo certinho sem nenhuma trapaça nada de errado tá bem legal recomendo bastante comprei com eles mano foi super seguro e aí nós temos o Minecraft Java e Brad Rock Edition um para o PC que inclusive minha filha joga bastante meu filho joga lá no Xbox minha filha gosta de jogar mais no PC ela joga no PC cento e vinte e nove reais galera olha isso aqui mano olha isso cento e vinte e nove reais a gente vai colocar um maisinho aqui ó mas certo e agora o próximo jogo galera foi Patrulha Canina Grand Prix que eu joguei não gostei muito mas joguei um pouquinho ali para conhecer eu gosto muito joguinho de kart mesmo sendo infantil eu gosto e esse aqui eu quis experimentar joguei até aqui relativamente bastante pelo que eu gostei do jogo gostei muito pouco não curti mas olha só economizei uma grana se eu fosse comprar para testar eu pagaria aí cento e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos beleza pessoal vamos colocar o maisinho aqui vamos para o próximo ó nós temos aqui Marvel Avengers que eu acabei ganhando da desenvolvedora lá no Playstation então não joguei muito aqui no Xbox eu só meio que experimentei ele aqui no Xbox mas de qualquer forma tá no Game Pass tá custando cento e noventa e nove e noventa e cinco vamos lá cento e noventa e nove vírgula noventa e cinco certo vamos colocar mais aqui vamos para o próximo nós também tivemos esse ano aí eu apliquei o requiem que eu não tenho tempo de jogar agora tem alguns jogos que eu dou prioridade a play que tem o tá na minha lista de prioridades mais lá para frente tá mas eu vou jogar e se eu não conseguir jogar pelo Game Pass ele já tiver saído não tem problema que eu ganhei ele então como eu ganhei ele da desenvolvedora não tenho pressa para jogar eu posso jogar no meu tempo se eu não tivesse ganho eu teria que jogar ele né a o mais rápido possível porque uma hora ele pode sair do Game Pass isso aí é uma coisa ruim mas acontece no Game Pass né então você tem que aproveitar as oportunidades chegou no lançamento aí ele tá em promoção para quem tem Game Pass por R$239,96 mas o preço dele é R$299,95 ó vamos lá R$299,95 tá vamos colocar um mais aqui e vamos para o próximo certo aqui nós temos o Tartarugas Ninjas Red Revenge que eu amei fiz os 1000 G no jogo jogo fantástico adorei chegou no lançamento R$94,95 R$94,95 e eu ponho mais aí vocês vão ver olha só galera isso aqui é só os joguinhos que eu joguei ou que eu jogaria pelo Xbox Game Pass né se eu não tivesse ganho vamos para o próximo Ni no Kuni que eu amei jogo que está chegando agora no Xbox né chegou esse ano no Xbox chegou direto no Xbox Game Pass tá custando R$199,90 né R$199,90 né e vamos colocar o mais aqui tá aí jogo fantástico recomendo demais nunca gostei de jogos de RPG de turno joguei poucos que eu tenha gostado na vida e Ni no Kuni foi um dos jogos que eu amei simplesmente sensacional pena não tem nem legenda em português né tudo em espanhol ali se você mudar o console né reiniciar o console ali colocar em espanhol né o idioma do console você acaba mudando aí o jogo para espanhol já dá para entender melhor nós temos aqui o Deathloop que eu achei o jogo bem fraco não gostei do jogo tá não curti o jogo me salvou né porque se a gente vai no hype às vezes a gente acaba comprando alguns jogos então gamepad às vezes salva a gente de fazer besteira eu se tivesse comprado Deathloop para mim para o meu gosto eu teria feito besteira não gostei do jogo tá achei o jogo bem fraco é eu gostei do gráfico achei ele um jogo muito fluido roda 60 FPS a dublagem é maneira mais eu não gosto da dinâmica do jogo não curti então se eu tivesse curtido eu teria gasto bons R$299,95 se eu fosse comprar ou jogaria pelo Game Pass né como eu não curti eu poupei dinheiro então eu poupei graças ao Game Pass R$299,95 beleza pessoal vamos lá que tem mais aí não acabou não nós temos aqui o Gangrave Gore que foi outro jogo terrível detestei não gostei eu tinha uma expectativa eu fiz vários vídeos falando elogiando o jogo meu Deus aqui parece que vai ser legal vai ser incrível vai chegar no Game Pass um Day One e papapá galera o jogo é terrivelmente ruim não gostei não curti R$292,45 foi salvo da minha carteira aí se eu fosse comprar esse jogo e não tivesse o Game Pass né para testar R$292,45 me desculpa quem gostou tá galera é só gosto mesmo eu não curti aqui tem gente que adorou mano joga e se diverte beleza é experiência pessoal minha faz o cálculo aí com que você gosta que você curte tá temos o as das que falso que me surpreendeu como eu já disse gostei bastante do jogo tá em oferta por R$56,08 eu recomendo que comprem porém ele tá no Game Pass obviamente ele tá custando R$169,95 em preço cheio R$169,95 tá mesmo que eu comprasse galera esses jogos em promoção eu ia gastar uma boa grana do meu bolso entendeu mesmo que eu comprasse em promoção nós também jogamos esse ano Sniper Elite 4 galera que tá em oferta Aproveita R$19,90 esse jogo tá no preço incrível tá rodando no Xbox Series S a 60 FPS mano amei Sniper Elite 4 e eu já tinha zerado ele lá atrás do lançamento e rezerei né rejoguei joguei algumas coisas extras esse ano tá é de 2022 ele tá custando R$199 né então vamos lá R$199 eu já coloquei o maisinho deixa eu ver já coloquei o maisinho R$199 aí certo vamos colocar o mais aqui beleza e aí nós temos ó para quem para quem fala assim aliados mas Sniper Elite não tá mais no Game Pass mas se você olhar na minha Gamertag vai ver a última conquista que eu abri vocês vão ver que eu abri antes da data dele sair ele saiu aqui ó tá mostrando para gente aqui estão jogos confirmados para sair hoje do Game Pass na época que ele saiu ele saiu dia 31 de outubro agora de 2022 né e a gente jogou ele eu joguei ele bem antes disso ali meses antes disso beleza e aqui a notícia tá aqui ó 31 de outubro de 2022 como vocês podem ver ó então esse ano saiu o jogo jogo antes de sair eu joguei o Sniper Elite 4 ali tava no Game Pass então tá aí somado para vocês temos aqui o lag Star Wars a saga Skywalker que eu já ganhei da Warner muito obrigado inclusive mais uma vez a Warner por ter cedido para gente o jogo só que eu não tive tempo de jogar ainda como eu já disse eu tenho lista de prioridades e alguns jogos eu dou prioridade a jogar depois principalmente porque lag Star Wars eu quero jogar com meus filhos meus filhos estavam estudando muito tava né jogando lá Minecraft deles não tava muito afim de jogar então eu esperei mais um pouco vamos ver se a gente consegue jogar eu tenho outros Legos na frente desse aqui ainda para jogar com eles enfim tenho minhas prioridades mas ele tá no Game Pass ele tá em oferta também se eu não me engano pelo Game Pass e o que acontece ele tá custando aqui R$229 certo R$229 é o preço que eu pagaria se fosse comprar ele hoje R$229 certo e a gente tem aqui então o Lego Star Wars aí que tá no Game Pass aproveita e chegou essa semana no Game Pass galera quem não sabia vai lá baixa que o jogo é muito bom beleza temos aqui o Lost in Random que eu acabei não zerando por causa da questão da minha lista de prioridades preciso voltar para ele ele é da EA Play vai estar no Game Pass Ultimate por bastante tempo então mais para frente eu vou terminar de jogar mas avancei bastante na historinha do jogo tá custando R$149 R$149 pilas aí né vamos lá e aí nós temos aqui também o Reino 5 Guardians que eu joguei esse ano ele custa R$99 só joguei porque tava no Game Pass eu não sou fã de Reino tá são poucos Reinos que eu joguei realmente gostei e nós temos aqui o contraste que eu já tinha jogado no 360 eu tenho inclusive ele no 360 mas eu não tinha jogado ainda no Xbox One joguei no Xbox One fiz os 1000G fiz os 100% do jogo ele tá custando R$19 aí vamos lá anotar aqui e vamos colocar um igual aqui ó galera olha quanto eu economizei aí ó no meio da sua tela olha quanto eu economizei com o gasto que eu tive no Game Pass quanto que eu gastei no Game Pass mano não lembra agora não lembra agora bem baratinho pela loja Global Cards a gente pega tá pessoal esse ano eu fui assinando o mês que me interessava sabe algum jogo tal não assinei 12 meses direto agora no final do ano foi que eu assinei com a loja Global Cards para poder jogar o ano de 2023 inteiro porque eu sei que vai ser um ano excelente mas galera tá aqui o valor ó 3.115 reais 95 é o que você vai gastar se você comprar esses jogos todos a preço cheio aliados mas eu posso comprar todos esses jogos quando entrar numa promoção não preciso comprar preço cheio só que alguns dos jogos que estão em oferta é que entram em oferta aí por exemplo você pega aí o Lego né cadê o Lego aqui deixa eu ver o Lego Star Wars né em promoção ele vai entrar por quanto mesmo assim só ele em promoção já vai ser uma boa fatia da assinatura do Game Pass então Game Pass valeu muito a pena e eu acho galera que o Game Pass por me dar isso aqui de desconto né valeu muito a pena e com certeza muita gente fala assim ah mas a gente não pode né falar que o Game Pass é salva o Xbox salvo o ano do Xbox meus amigos salvou 3.115 reais da minha carteira então para mim para o meu gosto né o Game Pass ele é um fator sim importante para a gente considerar teve todos os defeitos os problemas como eu citei para vocês no começo do vídeo tivemos problemas com jogos first party porque a Microsoft precisa fazer porque tem jogos dela que a gente quer jogar como fã de Xbox que a gente é né nós tivemos problemas dos jogos do Xbox 360 que são os únicos jogos são dados para gente que são nossos que estão saindo do serviço tá tirando o conteúdo da gente isso não é bom obviamente mas no demais galera apesar de todos esses problemas nós tivemos muitas outras coisas que acabaram compensando o nosso ano entenderam como eu mostrei aqui para vocês ó vários jogos jogados pelo Game Pass com né um desconto sensacional que a gente teve as promoções do Xbox incríveis enfim galera a moral da história aqui para mim o ano do Xbox mesmo sendo entre aspas ruim porque não teve first party isso e aquilo foi um ano excelente que me poupou mais de 3 mil reais aí então faça esse exercício antes de criticar a gente tem que aprender assim criticar as coisas mas ser justos né e na minha opinião apesar de ser um ano que eu considero ruim foi um ano onde eu joguei para caramba no Xbox inclusive eu tenho as duas plataformas Xbox e Playstation e o meu Playstation joguei muito pouco esse ano porque o Xbox não deixou não é guerra de console isso daqui que eu tô fazendo não galera tô falando fatos para vocês realmente isso aconteceu comigo não estou mentindo quem quiser comparar pega a minha ideia vocês vão ver que eu joguei bem pouco esse ano primeiro no Xbox no Playstation e joguei muito mais no Xbox não é porque o Xbox é melhor ou Playstation melhor é porque o Xbox mesmo no ano considerado fraco para mim como consumidor foi muito mais atrativo porque me deu jogos a de forma muito mais acessível né acessível pelo Xbox que me pesa ali e também claro pelas promoções beleza mas essa aqui é minha opinião minha visão quero saber opinião de vocês aí nos comentários e quero contar com seu like e a sua inscrição no canal eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos vocês valeu e falou e aí